Sem perspectiva de renovação de contrato por parte do Flamengo, Everton Ribeiro pode pintar no São Paulo de graça. Não fique de fora. Não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor. Já se inscreva agora no canal, e ative o sininho das notificações. Aqui a notícia é sempre direto ao ponto. Sem a garantia total de ser titular sob o comando do técnico Vitor Pereira, o meio campista Everton Ribeiro pode estar de saída do Flamengo. O capitão está no rubro negro desde 2017, e acumula, além de inúmeros títulos, diversas convocações à seleção brasileira, se tornando um dos melhores jogadores que atuam no futebol nacional. Segundo informações divulgadas pelo AllSport, existe o interesse de dois clubes da Série A em contratá-lo, após o final de seu atual contrato. Até agora, não foi chamado pelo Flamengo para discutir uma renovação. Com vínculo até dezembro deste ano, Everton Ribeiro pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe, a partir do meio do ano. Desta forma, chegaria de graça, sem ter que pagar uma transferência milionária. Precisando de um meia, o São Paulo pode realizar uma proposta para o jogador de 33 anos, e convencê-lo a vestir a camisa tricolor a partir de 2024. Para isso, Rogério Senne terá um papel fundamental, visto que ambos trabalharam juntos no time carioca, vencendo diversos troféus juntos. Segundo informações do Bola VIP Brasil, o jogador deve receber em torno de 900 mil reais por mês, que é um dos salários mais altos do elenco flamenguista. Ele só está atrás de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Davi Luiz, que recebem mais de um milhão de reais. Como todos sabem, o São Paulo não vive um bom momento financeiramente. Apesar de ter apresentado uma redução nas dívidas, ainda há um longo caminho a se percorrer. Basta saber se a diretoria acredita que o investimento em Everton Ribeiro vai valer a pena, visto que se tornaria o salário mais caro de todo o elenco são paulino. Entretanto, por não ter que pagar nenhuma taxa de transferência, o negócio pode ser rentável, visto que o craque entrega dentro de campo. Mas e aí torcedor, qual sua opinião? São Paulo deveria se esforçar para contratar Everton Ribeiro? Deixe sua opinião nos comentários. E fica ligado. Logo mais, voltamos com mais novidades do São Paulo, aqui em primeira mão. Não deixe de se inscrever no canal.